Eu entrei no vestiário e o presidente falou assim, você vai fazer três gols hoje, eu vou escolher uma música, amanhã eu te falo. Chegou no vestiário e eu cutuquei ele, a gente estava indo para aquecimento. Eu falei assim, escolheu a música, ele não tinha escolhido ainda. A gente foi, aqueceu e quando eu voltei estava me trocando, colocando a camisa de jogo. Ele só veio com papelzinho, eu nem li, já coloquei na caneleira. Fui e fiz os três gols nesse jogo da Ferro de Goiânia. E aí na hora da entrevista ali assim, eu falei, nossa, eu lembrei da hora. Eu já baixei o meião, peguei o papel, meu, o papel todo molhado, todo rasgado já. Mas eu consegui ler, era o do Thiago Veig, Londres Freestyle. Quando eu vi a letra da música assim, o nome, eu não conhecia o Thiago, né? Falei, pô, é umas músicas de tiozão assim, né, meu? Não tirando presida. É umas músicas de tiozão assim, né, mano? Mas aí depois eu vi que geral começou a postar assim, olhando as menções lá, era mó trapzão, mó trap da hora também. O Thiago Veig tá lançando umas músicas da hora, uns álbuns fera. E aí E aí E aí